O nome da pregação de hoje é plena certeza da fé. Vocês podem dar razão da esperança que há em vocês? Se alguém perguntar para você, você pode dizer, eu sei no que eu tenho crido e eu dou provas para você de que aquilo que eu creio é a verdade. Ou a sua fé é um salto no escuro. Eu quero argumentar hoje que a fé cristã é a única que não é um salto de fé no escuro. Dentre todas as religiões, ela é única. E ela também é única em relação à filosofia. A filosofia também é um grande salto de fé no escuro. Somente Cristo Jesus nos dá conhecimento sólido. Somente a Bíblia, somente a genuína fé cristã é um terreno sólido sobre o qual eu posso edificar a minha casa. Vamos ler então Lucas capítulo 1, versículo 1. Visto que muitos têm empreendido uma narração coordenada dos fatos que se realizaram entre nós, transmitidos pelos que desde o princípio foram suas testemunhas oculares, ou seja, eles viram. E ministros da palavra. Agora, pareceu adequado também a mim, excelentíssimo Teófilo. Depois de investigar tudo cuidadosamente, desde o começo, escrever-te uma narrativa em ordem, para que tenhas certeza, na revista atualizada é, para que tenhas plena certeza da verdade, das coisas em que foste instruído. O objetivo então de Lucas, ao narrar todo o evangelho, que é nada mais, nada menos do que a história de Jesus Cristo, o objetivo dele é mostrar para Teófilo que aquilo que Teófilo ouviu é a verdade. Ele vai dar fatos, ele vai dar provas, ele investigou. Esse é o cenário que nós temos aqui diante de nós. Há um tribunal aqui. Lembra? Lembra? Que Jesus chama os seus discípulos de testemunhas, e eu já expliquei para vocês o que significa isso, e não tem a ver com o uso que a palavra testemunha tem sido usado em muitas igrejas. Não há nenhum problema em usar daquela maneira. Como se usa hoje? Uma pessoa, ela relata a sua vida antes de Jesus e depois de Jesus. Isso é chamado de testemunho, sem problema. Mas aqui, não é esse o sentido empregado. O sentido aqui, empregado, é jurídico, é um termo jurídico. É alguém que viu algo e está testificando a favor daquilo, diante de um tribunal. Essa é a ideia. Os discípulos, eles estavam ali para provar a verdade, para que tenhas plena certeza, Teófilo, das verdades em que você foi instruído. A grande ênfase do evangelho não é que ele faz bem. Apesar de o evangelho fazer bem. Mas não é essa a ênfase. A grande ênfase do evangelho, a grande tônica do evangelho, não é o consolo. Apesar de o evangelho consolar como ninguém. A grande ênfase do evangelho não é cura ou prosperidade. Apesar de Deus poder, sim, nos curar e nos abençoar materialmente. Porque você pode estar saudável, de bem com a vida, próspero, consolado e ainda assim condenado, como o rico da parábola de Jesus Cristo. O que nós alegamos é que nós defendemos a verdade. Que ainda que, ao seguir Jesus, você tenha que tomar a cruz e perder tudo. Perder amigos e colegas e vizinhos e até a própria vida. Você deve seguir. Por quê? Porque ele é a verdade. Essa era a defesa dos apóstolos. Essa era a mensagem deles. Esse era o atrativo. Nada a mais. A verdade. Defendemos a verdade. Mas e se eu perder a minha vida? Isso não anula o fato de que Jesus é o Messias. Mas e se meus amigos me abandonarem? Isso não anula o fato de que Jesus é o Messias. E se me perseguirem? Isso não anula o fato de que Jesus é o cumprimento de todas as profecias. A verdade. Paulo disse em Timóteo que a igreja é coluna e baluarte da verdade. A igreja não é coluna e baluarte do entretenimento. A igreja não é um clube. A igreja não deve estar preocupada em prover todos os tipos de recursos e de ministérios para que as pessoas se sintam úteis na igreja. A igreja é coluna e baluarte da verdade. Ela sobrevive. Ela se mantém de pé quando ela anuncia a verdade. Do contrário. É só um clube. É um show. É um espetáculo. E difuntos ficam se movimentando nesse show. Mas são difuntos. Estão mortos espiritualmente. Mas você pode ter certeza da verdade. Esse é o objetivo do evangelho. Sabe cada história que vai ser narrada aqui? As curas que Jesus operou? Não tinham como foco principal... Quando é foco já é, né? Mas eu gosto de foco principal. Vai redundante. Não tinham como foco a ideia de estimular-nos a ter fé para a cura. Isso faz parte. É claro que ao vermos isso, ao ouvirmos as histórias de Jesus, pensamos, ele é poderoso. Isso estimula nossa fé para crer que montanhas podem se locomover. Mas o motivo primário do relato de Lucas e de todos os evangelistas é que, por meio daqueles sinais, ele estaria dando evidências de que Jesus era o Messias. Por exemplo, Jesus andando sobre as águas. Não tem como alegar que os discípulos foram enganados ali. Porque há milagres que a gente fica na dúvida se foi de fato milagre ou não. Como, por exemplo, um dia o rapaz foi num culto e ele estava com a sua pele toda, uma doença de pele, o pastor orou por ele. Três meses depois ele voltou e disse, estou curado. Você fica na dúvida, foi um milagre de fato ou não? Há milagres que você fica em dúvida. Não tem como duvidar disso. Pedro andou sobre as águas. Jesus restabelece a orelha de Malco. Pedro pega a espada e corta a orelha de Malco. Jesus pega a orelha e recoloca a orelha. Jesus toca em um leproso. Toca num leproso e a pele dele se transforma como um de um bebê instantaneamente. Jesus ora por alguém que estava morto há quatro dias e Lázaro volta à vida. Jesus ora e não havia pão. Cinco pães e dois peixes. Uma multidão, milhares de pessoas são alimentadas a partir daquele cestinho. Não tem como duvidar dessas coisas. Não tem como. Melhor dizendo, não tem como se enganar sobre isso. Aquilo de fato é um milagre. Ou seja, ou os discípulos mentiram quando contaram esses milagres, ou Jesus falou a verdade. Não tinha como Jesus os enganar em relação a milagres tão espetaculares quanto os milagres operados por Cristo Jesus. Então esse é o grande objetivo de Lucas, de Marcos, de Mateus, de João. Ao narrar essas histórias, os sinais, diz João, muitos outros ele fez. Mas estes estão aqui para que vocês creiam. O que ele está dizendo? Gente, estamos em um tribunal. E aqui está Jesus. E queremos testificar que ele é o Messias. Queremos dar provas de que ele é o Messias. E temos muitas evidências a favor dele. Essa é a narrativa bíblica. Somos coluna e baluarte da verdade. Não somos o circo do soleil. Não. Não somos um lugar de entretenimento. A única coisa que havia no templo era oração, sacrifícios e exposição da Escritura. Só. Só isso. É só isso que deve haver num culto. Com a diferença de que o sacrifício hoje não existe mais, mas existe a ceia. É a verdade. É isso que nós anunciamos. Primeiro. Narração coordenada dos fatos. Em que se resume as religiões? Não se resumem em narração de fatos. As religiões se baseiam na visão de um homem. Um homem, depois de muito orar, diz que ouviu Deus dando um parecer a ele sobre a realidade. Sobre o início das coisas. Sobre o fim de todas as coisas. Malmé, Joseph Smith, que diz ter recebido de um anjo a revelação da realidade, da salvação do homem. No que se resume as filosofias? Num homem com uma ideia. Um homem que, depois de muito pensar, diz que chegou a respostas para os dilemas humanos. Então, é isso. Mas, e a fé cristã? No que ela se baseia? A fé cristã, como eu já disse para vocês tantas vezes, ela tem inúmeros assuntos que nós, hoje, não conseguimos compreender. Como Paulo disse, hoje conhecemos em parte. Afinal de contas, estamos falando de Deus. Nada mais lógico, então, que haja alguns assuntos que estejam além de nossa capacidade humana. Entretanto, aferir, confirmar se a fé cristã é a verdadeira, é a coisa mais simples que existe. Mais simples. Porque ela é baseada em um fato histórico. Que aconteceu no tempo. Que aconteceu no espaço. A morte e ressurreição de Jesus Cristo. Esse fato é testemunhado por centenas de pessoas que morreram ao testemunhar isso. Alegando, nos dias de Pontos Pilatos, nos dias de César, que viram Jesus Cristo morto na sexta e ressurreto no domingo. Qual a prova? Qual a prova de que as outras religiões estão falando a verdade? Você tem como investigar, como Lucas fez? Você tem como investigar o Islã? Quando o Islã diz, Maomé disse que ouviu Deus. Moisés também disse, só que tem uma diferença enorme. O testemunho de Moisés é chancelado pela pessoa de Jesus. E a pessoa de Jesus é histórica e investigável. Investigável. Portanto, basta chegar à conclusão se Jesus é Deus ou não. Se Jesus é Deus, ele chamou o Antigo Testamento de palavra de Deus. Ele chamou os escritos de Moisés de palavra de Deus. Então, a revelação de Moisés, dos profetas e de Daniel são confirmadas pelo fato histórico chamado morte e ressurreição de Jesus Cristo. Mas e as religiões? Você tem como investigá-las? Não tem. Maomé falou sobre vida após a morte. Você tem como investigar o que ele disse sobre vida após a morte? Não tem. Platão falou sobre vida após a morte no mito de E. Você tem como investigar? Platão disse que os injustos reencarnam. Como provar isso? Por meio de razão e de lógica? Não tem como. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Você tem que dar um salto de fé no escuro e crer em Platão. Simplesmente crer. A fé cristã não é assim. Teófilo. Teófilo. Eu vou passar para você, Teófilo, uma narração dos fatos que entre nós se realizaram. Porque eu investiguei. Você não pode investigar as outras religiões. Veja o que Pedro disse. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas. Mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Nós o vimos. Aconteceu na história. Nós o vimos morto na sexta e ressurreto no domingo. A nossa fé é baseada nisso. É baseada nisso. Segundo, ele fez uma acurada em investigação. Quais foram as fontes de Lucas, o médico Lucas? Marcos, em primeiro lugar. Os escritos de Marcos. Em Atos 21.8, o texto bíblico diz que Lucas passou o tempo com Felipe. O mesmo Felipe de Atos 8. Lucas foi companheiro de viagem de Paulo. Ou seja, ele viveu entre as testemunhas oculares. Ele teve contato com os doze, com os irmãos de Jesus, com sua mãe. E ele então disse, eu corri por todos os cantos. Eu fui atrás. E depois de investigar tudo, está aqui, Teófilo. Aqui eu vou contar para você fatos. Você não pode fazer isso com as seitas. Não tem como fazer isso. Você vai lá e fala, eu quero investigar de Joseph Smith. Não tem como. Ele disse que teve uma revelação. E toda a fé deles é baseada nesta revelação. Acabou. Você tem que acreditar e ponto. Final. Vamos ver se eles estão certos lá no dia do juízo final. Você tem que esperar. Você tem que dar um salto de fé no escuro. Você não tem nada para basear a sua fé para dizer. Me dê uma prova. Me dê uma evidência. E as profecias, as deles, caíram por terra. Todas as profecias deles caíram por terra. Você também não pode investigar a filosofia. Você pode, por meio de lógica, desfazer alguns argumentos. Mas você, por exemplo, não pode, por meio de lógica, dizer se eles estão certos ou errados em relação ao pós-morte. Não tem como, por meio da razão, investigar isso. Como fazer isso? A ciência também não pode. Não tem como levar o pós-morte para o laboratório. Nem a ciência e nem a filosofia são capazes, racionalmente, de dar respostas a nós sobre a nossa origem e o nosso final. Não são. É o simples e um grande salto no escuro. Crer neles, tanto na ciência quanto na filosofia, quando eles falam de quem nós somos. De onde nós viemos e para onde nós vamos, que é o que de fato importa. É um grande ponto de interrogação. A nossa história, entretanto, não é assim. A nossa história é baseada em um fato. Um fato, o fato de que Jesus voltou dos mortos, como Shakespeare diria, a morte, o lugar de onde nenhum viajante jamais voltou. Ora, a nossa fé é baseada em um viajante que voltou de lá e que assegurou como vai ser para nós. Nós somos os únicos lúcidos, por isso a Bíblia declara que nós somos a luz do mundo. Nós somos os únicos com uma resposta lógica sobre a vida após a morte. Nós conhecemos alguém que voltou de lá, alguém que sabe o caminho e alguém que disse para nós como será o nosso caminho. Milagres que entre nós se realizaram. Fez uma investigação sobre o que aconteceu. Qual prova? Qual prova? As outras religiões podem dar sobre a sua fé. Quais são os fatos que confirmam a fé deles? Quais são os fatos? Os milagres de Jesus confirmavam quem ele era. Não apenas isso. Os ensinamentos de Jesus, quando vividos, transformaram nações inteiras. Esses fatos, tanto os seus milagres quanto os seus ensinamentos sendo cumpridos, todos esses fatos corroboram a ressurreição de Jesus Cristo, a divindade de Jesus Cristo. Mas, façamos uma investigação dos fatos que entre nós se realizaram em relação às ideologias, em relação às religiões. Façamos isso. Façamos isso agora. Por exemplo, Karl Marx. Karl Marx falou várias coisas. Karl Marx profetizou algumas coisas, apesar de ser ateu. O que aconteceu? Quais foram os fatos que entre nós se realizaram por meio dos ensinamentos de Marx? Marx disse que o paraíso viria à terra quando a propriedade privada fosse destruída. Lenin dá o golpe bolchevique em 1917 e instala o caos na União Soviética. Vou falar um pouco disso quinta-feira. Na União Soviética, a extinção da propriedade privada... Depois ele volta atrás porque não estava dando certo, mas, enfim, o que acontece é o seguinte. A pobreza era tamanha que, se você tivesse uma casa com três, um apartamento com três dormitórios, o Estado tomava o seu apartamento e dizia, a partir de hoje, mais duas famílias vão morar aqui. Cozinha, banheiro, área comum. Mas os quartos terão donos agora. Você precisaria, se quisesse, comprar um carro, uns dez anos, mais ou menos. Os russos, os soviéticos, passaram um filme americano e os soviéticos ficaram impressionados ao ver que um americano médio, comum, possuía carro. Os soviéticos, então, proibiram o filme, porque mostrava a realidade de um país desenvolvido, de um país não socialista. Canibalismo, paredões, falta de liberdade. Esses são os fatos que entre nós se realizaram, graças a Karl Marx. Quais são os fatos que testificam a favor da seita, da religião, chamada darwinismo? Darwinismo. Os seguidores de Darwin. O próprio Darwin disse que a falta de seres intermediários corroborava contra a tese dele. Lembra? Lembra que eu já ensinei para vocês? Há muitos outros argumentos químicos, físicos, científicos, dos mais variados, para provar que Darwin está errado. Mas esse é o mais simples de mostrar. E eu já ensinei para vocês várias vezes. Lembra? Segundo Darwin, nós tínhamos um parentesco com a tia Chita, um primata, que está aqui. Aqui estamos nós, homens. Mas no meio disso tudo, seres intermediários. fomos virando meio primata, meio homem, ao longo de milhares e milhares e milhares de anos. Milhões e milhões de anos. Então, há vários meio primata, meio homem ao longo do trajeto até chegarmos a ser homem como somos hoje. Aqui, olha. Veja o que o próprio Darwin disse. Ah, não coloquei ali. Não coloquei. A quantidade de espécies intermediárias deveria ser enorme? O registro fóssil deveria estar repleto delas e talvez seja a objeção mais grave, mais óbvia de minha teoria. Sim, porque se a teoria da evolução está correta, deveriam existir nos registros fósseis milhares de seres intermediários. Meio homem, meio primata. Mas não há um sequer. É o famoso elo perdido. Um sequer. Nada. Nada. Eles só encontram nos registros fósseis seres humanos como nós somos hoje. Nada. Zero. Zero é um. Uma surpresa enorme. Além disso, ao longo da história da evolução, da teoria da evolução, o que tem de fraude, coloque lá na sua casa depois, fraudes da paleontologia. Sabe, coisas que eles fizeram assim absurdas. Absurdos. Eles deixaram em museus durante décadas. Olha lá, o monumento. A prova do elo perdido. Depois foi provado que era mentira. Provado por eles mesmos, não por crente não, tá? Cadê os fatos que entre nós se realizaram para provar suas teorias? Cadê? Cadê? Entretanto, não apenas os milagres de Jesus testificam a favor dele, mas também os ensinamentos. Quando os ensinamentos de Jesus são vividos, países inteiros são transformados, como a Escritura declara, bendita nação cujo Deus é o Senhor. É o que testifica Alex Tocqueville, católico, que foi morar nos Estados Unidos impressionado com o desenvolvimento daquele país protestante. O católico Alex Tocqueville escreveu o seguinte no seu livro A Democracia na América, página 50. Na América é a religião que leva as luzes. Que religião, gente? É um católico dizendo. A religião leva. Que religião protestante que é o verdadeiro cristianismo. O catolicismo não é. Na América é a religião que leva as luzes. É a observância das leis divinas que conduz o homem à liberdade. John Smith? John Adams, segundo presidente americano, disse o seguinte, a nossa Constituição só funciona para um país religioso, para um povo que crê em Deus, disse o segundo presidente americano. Bendita nação cujo Deus é o Senhor. Quais são os fatos que entre nós se realizaram, que provam as filosofias, as religiões? Cadê? Cadê? A gente tem que crer no escuro? Ou pior ainda, a gente tem que crer. Há despeito de todos os fatos contrários. Nós olhamos por todos os lados essas ideologias. Não tem nada que diz algo a favor delas. Pelo contrário. Os fatos são contrários a elas. Mesmo assim, o povo crê neles. E é de uma fé absurda. É engraçado, né? Eu vejo eles dizendo, falando de maneira pejorativa, zombando de nós, né? Aí eles, vocês creem? Crê lá, Maria. Maria casou com o Espírito Santo. Vocês creem em algo muito maior, rapaz? Você crê que a ameba é o seu pai? Você crê que um peixe virou um dinossauro? Vocês têm muito mais fé que eu? Cadê os fatos? Não vem da carterada, não. Não vem dizer sou cientista. Cadê a prova? Porque essa é a essência da ciência. Tem que provar. Cadê? Cadê? Terceiro. A Bíblia é a declaração da verdade. Por que Lucas escreveu o que escreveu? Teófilo, para que você tenha plena certeza da verdade. Lucas não escreve. Estou escrevendo para que você se sinta bem. Não. Não. Mas para que você tenha certeza da verdade. A falsa religião, uma das características da falsa religião, é mexer com a nossa emoção. Não há nada demais em sermos tocados em nossas emoções, afinal de contas, Deus nos dotou delas. O problema é a emoção pela emoção. E é isso que a falsa religião faz. Um povinho ateu, eu acho que é o povo do Porta dos Fundos, estava assistindo, é uma cena, um vídeo, não lembro, mas está lá. Um ateu assistindo a um teatro sobre Jesus. E aí, o ateu chora, acha tão bonito, e diz assim, nossa, estou tão emocionado, que quase abandonei minha razão. O que ele está dizendo é isso. Que a religião é apenas sentimentalismo barato. Não é verdade. Ora, em se tratando de todas as outras religiões do mundo, inclusive a falsa religião cristã, o falso cristianismo, ele está certo. Ele está certo. Muitas igrejas, evangélicas inclusive, estão baseadas na emoção e não na verdade. Por exemplo, a mulher entra fragilizada, o marido a abandonou, tudo que essa mulher mais quer é ouvir alguma coisa que a console imediatamente. Imediatamente. E aí, a moça entra, o pastor aponta e dá uma tremida, fala numa língua que ninguém entende, e diz, eis que te digo, Deus é contigo, aquele que te abandonou, dá essas palavras assim, óbvias, essas frases que, via de regra, vão acertar em alguém, e a pessoa fica emocionada. E, ainda que Deus não tenha falado nada com o pastor, a mulher se sente sensibilizada. Você tem um... Essas são as igrejas mais tradicionais. Você tem as igrejas mais modernas. É um pastor calça restart? É um pastor calça restart? Sua pregação num tom mais linear, de propósito, porque o povo tá cansado de gritar, eis que te digo. Um prédio mais moderno, umas músicas mais contemporâneas, e tudo isso, tudo isso com um propósito. Mas, no final, no final, no final, a roupagem dessa igreja é diferente. Mas a mensagem é a mesma ainda. É a mesma. mexer com a emoção das pessoas, ainda que não haja verdade. Ainda que não haja verdade. 1 Timóteo 3, Paulo disse o que eu falei pra vocês agora há pouco, que a igreja é coluna e baluarte da verdade. A igreja, ela é uma família. A igreja é um lugar de consolo. Mas se não houver verdade, isso é um clube. É um clube. E muitas igrejas são clubes. Muitas igrejas são clubes. As pessoas, elas precisam de relacionamento. Elas precisam de amigos. A vida sem amizade é terrível. Então, as pessoas encontram na igreja, em algumas igrejas, isso, um clube. Um lugar em que elas fazem alguma coisa que elas gostam. Por exemplo, tem gente que gosta de tricô. E tem outra que gosta, sabe do quê? De mexer no som. Aí ele se encontrou na igreja. Ele falou, eu fui ali e a igreja tem o ministério do som. E hoje tem igreja e tem o ministério do skate. Tem ministério de tudo que você puder imaginar tem igreja. É assim. E aí a pessoa vai lá, ela se sentiu útil, a igreja oferece isso. Tem o ministério disso, daquilo, daquilo, do outro. Tem o que você puder imaginar. A igreja tem programas para você andar de bicicleta. Programas para você fazer caminhada com o pessoal da igreja. Ela fala, me encontrei. Me encontrei. Tem tudo o que eu preciso aqui. E tem amizade gostosa. Ninguém nunca me perturba. Maravilha. Ora, isso é um clube. Se não tiver verdade, isso é um clube. Isso é um clube só. É simplesmente um clube. Veja o que um ex-mormon disse. Os mormons que eu conhecia eram tão bons. O programa que tinham para a juventude era atrativo, ao extremo. Algumas de suas igrejas tinham até ginásio de esporte. Os bailes patrocinados pela igreja pareciam muito convidativos. Está vindo, tinha esporte. Está vendo? Tinha esporte. Tinha festa. Claro, nós como igreja podemos ter. Nós como igreja, na realidade, fazemos isso. Nós temos festa. Mas não são evangelísticas. São simplesmente a organização natural de uma família que festeja também, que faz aniversário. Mas não tem nada de evangelístico. Não é como se fosse um programa. Não. Em muitas igrejas é um programa. Isso é um programa. É um ministério. Eles chamam de ministério. Esses inúmeros ministérios. Os mórmons procuravam pessoas para compartilhar a fé. Eram um povo assiado, trabalhador. Suas convicções fortes me atraíam. Pareciam ter um grande senso de autoridade e muita união. E, no entanto, eles estão errados e são hereges. São uma seita. É fundamental entender isso. Teófilo, eu vou falar para você a verdade. Sabe por quê? Sabe por que essa igreja moderna não surtiria efeito naquela época de Paulo, de Jesus? De Lucas? Pense o seguinte. Nós temos esse prédio aqui do lado, esse terreno. Vamos construir aí. Talvez vamos construir aqui uma quadra, quem sabe. Vamos fazer muita festa aqui. Pense assim. A igreja está sendo perseguida. Pessoas são decapitadas. Há mulheres de cristãos que estão sendo estupradas. Crianças estão morrendo também. Pense nisso aqui. Pense nesse tipo. Eles chamam isso de evangelho ainda. Pense nisso. Nisso aqui. Ei, vem para a nossa igreja. Tem quadra de esportes. À noite, você pode morrer. É, se você aderir à nossa fé, à noite você pode morrer. Mas vale a pena porque o time da igreja é bom? Ou, pense assim. Ah, na nossa igreja, nós fazemos caminhada. É. A gente anda de bicicleta. Tem um grupo do povo que anda de bicicleta. Se você aderir a nós, você pode ser torturado à noite. Mas vale a pena porque o passeio com a gente é tão gostoso. Hã? Hã? Acuma? Você acha que isso seria sedutor o bastante para aquele povo? Não era. Tinha que ter uma convicção muito plena para ser devorado por um leão, gente. Aquele povo foi atraído, independentemente do que aconteceria. Por quê? Porque eles tinham convicção da verdade. Lembra de João Batista? Eu vou falar dele mais à frente. João Batista, eu vou mostrar para você aqui no mapa, as pessoas saíam de longe, não havia carro naquela época. Eles andavam dias para ouvir João Batista. Chegando lá, não tinha salinha, não tinha nem cadeira, não tinha nada. E um cara xingando o povo ainda, suas cobras. No entanto, toda a Judéia, Samaria, arredores do Jordão, vinham para ser batizados, se arrependendo de seus pecados. O que João tinha? Nada. Só uma coisa. Verdade. Mais nada. Esse era o grande atrativo dele. Só isso. Quarto e último princípio. Lucas escreveu para todos nós. Excelentíssimo. Teófilo. Excelentíssimo. A palavra aqui em grego é kratitos. Kratistos. Significa o mais ilustre, o mais excelente. Era usada, geralmente, para se referir a alguém em um alto posto. Por exemplo, a mesma palavra é usada em Atos, capítulo 26, para se referir ao governador Félix. É a mesma palavra. Portanto, Teófilo, provavelmente, era uma autoridade romana, de alta patente. Ao longo da nossa história, o que Paulo diz e o que historiadores confirmam é que, em sua maioria, nós somos formados por gente pobre, feia, ou, para definir melhor ainda, os que não são. Irmãos, reparai na vossa vocação. Notem que a maioria de nós são os que não são. é como se Paulo fosse fazer assim, qual definição eu vou dar para esse povo? A melhor definição desse povo é definição nenhuma, porque esse povo é insignificante diante deste mundo. A maioria dos nossos não são nada aos olhos deste mundo, diz Paulo. Mas Lucas, Lucas, da esperança, dizendo o seguinte, Teófilo, Teófilo, era um irmão, Teófilo, tudo indica, era um daqueles que creram em Cristo. Teófilo, você ouviu sobre Jesus, mas agora eu vou dar para você uma investigação apurada, acurada, muito bem feita, para que você tenha plena certeza da verdade. O que Lucas está dizendo ao endereçar essa carta é o seguinte, para alguns Jesus veio apenas para os pobres, apenas para o analfabeto. A verdade é que Jesus veio para todo aquele que nele crê, ele veio para o seu povo, para os eleitos, que ele elegeu antes da fundação do mundo. Lembra do Egito? Lembra do Egito? Lá no Egito, Moisés saiu dizendo, todo aquele que crer em mim, na minha palavra, vai colocar o sangue de um bezerro no batente da porta. E então o anjo vai passar, vai olhar esse sangue e vai passar por cima. A palavra Páscoa significa isso. E ele não vai matar ninguém ali, porque ali já morreu alguém, que era um símbolo do Cordeiro, Jesus que viria. Diz o texto bíblico então que no Egito, do filho do faraó ao filho da escrava, do mais poderoso ao homem de menos poder, que nem dono de si era, morreu todo mundo. todo filho mais velho, da casa mais rica, mais intelectual, a casa mais pobre, sem cultura alguma. Morreu todo mundo. Mas lá em Israel, do mais nobre ao mais plebeu, do mais intelectual ao mais ignorante. Onde houve sangue, onde houve fé em Cristo Jesus que viria, houve salvação. para mostrar para nós que Jesus Cristo ele habita no alto e sublime trono, mas ele habita com qualquer um na casa do rico e do pobre, mas desde que haja fé. Havendo fé, haverá um Deus propício, inclinado para ouvir o seu povo. Você crê? Vamos ficar de pé. a Deus. Oも a Deus. O